Solta o médico suspeito de importunar sexualmente uma colega de trabalho em um posto de saúde. Foi afastado temporariamente das funções, né? O caso foi registrado em Adrianópolis, na região metropolitana de Curitiba. Cláudio de Oliveira vai cumprir medidas cautelares para continuar em liberdade. Ele foi indiciado por importunação sexual depois de ser flagrado pelas câmeras de segurança no momento em que agarra. Ó, 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 imagine a situação da mulher. Agarrada pelo médico. Passava ali no corredor e foi agarrada por ele. Ele tenta beijar a vítima na boca enquanto ela resiste. Nós não conseguimos contato com o advogado de defesa do médico. Mas em nota, a prefeitura de Adrianópolis disse que condena a importunação, no mínimo, né? Que solicitou o desligamento do médico que trabalha para uma empresa contratada. Segundo a Polícia Civil, Cláudio de Oliveira tem passagens por homicídio, roubo e violência doméstica. Olha que bonito. A nossa produção me passou hoje aqui que ele teria mais de 50 passagens pela polícia, viu, doutor? Inclusive, a boa parte delas por importunação sexual. É assustador, né? Pensar que ele vai estar dentro de um serviço público, tendo acesso a muitas pessoas, além dessa moça que ele acabou atacando, né? É assustador uma situação dessa, sabendo desse currículo maravilhoso, né? E aquele cuidado, né? Mesmo quando se terceiriza um serviço, é necessário que as prefeituras peçam para... Determinem e exijam que essas terceirizadas também se responsabilizem pelo currículo, né? No caso criminal da pessoa.